Jesus, eu creio Jesus, eu creio Jesus, eu creio Põe na mão do peito e diga, Senhor Jesus Eu recebo Hoje A minha cura Você daqui Curada Andar bem Amém Então, começa a andar com ela Para ela confessar que já anda bem Está curada pelo poder de Deus Bispo, começa a orar por toda a gente Agora Jesus, eu creio Jesus, eu creio Tudo é possível Jesus, eu creio Jesus, eu creio Jesus, eu creio Jesus, eu creio Tudo é possível Jesus, eu creio A senhora já está a andar melhor sem muletas Vamos dar Jesus uma salva de palmas Jesus, eu creio Jesus, eu creio Jesus, eu creio Tudo é possível Jesus, eu creio E agora eu creio E agora eu quero que toda a gente baixe a sua cabeça Quando nós estamos a orar Digo assim Senhor Jesus Obrigado Vim à tua casa E vi o teu poder Operar na nossa igreja Amém E amém Para ele Uma grande Grande sábado Amém Amém Porque ele vive Essas palmas Oh, Jesus ainda está a curar mais pessoas Vamos dar ele uma grande sábado de palmas Amém É a minha cabeça Desde o meu lado Que ele está a curar mais pessoas Amém É o bem Música 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 Música